Vamos precisar de 2 xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo rasa, 1 colher de sopa de fermento químico para bolo, 4 colheres de sopa de creme de leite, 5 colheres de sopa de açúcar, 100 ml equivalente, 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga, 1 cubo de chocolate derretido, 2 ovos e 1 clara, 50 ml de leite, o açúcar, verre de leite, vamos acrescentar a margarina, o leite, vamos acrescentar a farinha de trigo, o fermento, olha o ponto da nossa massa, bem cremosa, vamos dividir a massa, uma quantidade deixa mais e outra menos, tá, a quantidade menos vai, vamos colocar o chocolate, já está derretido, o equivalente a 1 cubo, tá, vamos misturar, vamos precisar esse ensaco de farinha de confeito, vamos colocar assim e vamos acrescentar a nossa massa. a massa, o outro do mesmo jeito, tá, na forma eu coloquei o papel manteiga, molhei ao contrário, tá, para facilitar na hora que a gente coloca na curta. com uma colher, fazemos isso, deixar o todo por igual. novamente vamos fazer o mesmo processo com o chocolate, tá. vamos repetir o mesmo processo e fechar, cobrir o do chocolate. vamos tornar, fazer novamente com o chocolate. feito isso, vamos levar no forno dos S20 gra, aproximadamente uns 20 minutos no forno. nosso bolo já cozinhou, olha, simplesmente uma delícia. para o recheio eu vou usar o doce de leite. feito isso, vamos enrolar. olha isso, gente. vamos cortar para vocês verem como ficou. simplesmente maravilhoso. olha isso. vocês tenham gostado, obrigada a todos. até o próximo. o próximo. o próximo. o próximo. o próximo. o próximo. O que é isso?